Fala, mestrão! Seja bem-vindo ao canal Vida de Jardineiro. Meu nome é Rafael Barbosa e posto vídeos ensinando a trabalhar com mal atenção de jardim. Você que é novo aqui no canal, que tá caindo aqui de paraquedas, se inscreve aqui no canal, parceiro. É uma forma de você agradecer por eu estar produzindo um conteúdo que é pra entreter vocês, né? Porque eu não ganho nada com o YouTube ainda. Ainda. Eu ainda vou ganhar, tá? Mas no atual momento eu não ganho nada. Então você se inscrevendo e deixando o like já é filé todo, beleza? Hoje eu tenho três jardins pra fazer. Agora são 8h28. Hoje eu tô meio vagabundinho, acordei tarde. Então como eu já tô muito atrasado e eu tenho três jardins pra fazer, eu tenho dois jardins pra cortar grama e uma floreira de uma loja pra plantar uns gerânio lá. Nossa, vai ficar doido demais, vai ficar bonito lá. Loja de um parceirão meu, inclusive eu vou fazer a casa dele. No dia que eu for filmar a casa dele, vocês vão ficar de cara, de cara, mano. Que é um condomínio bala. Aquele lá eu nunca filmei ainda não. É porque eu nunca entrei lá mais, né? É uma alfavira aqui de Curitiba, fechou? Então é o seguinte, vou tomar um café rapidão e é nóis. É nóis. Eu tenho que correr. Ah, hoje eu tô com uma ideia nova, ó. Eu peguei esse tripé aqui que ele consegue se abraçar em tudo quanto é coisa, ó. As perninhas dele dobram. Daí o que eu tive de ideia? Eu vou enrolar ele no cano da roçadeira, tá ligado? Pra ficar lá pertinho onde que o fio corta. E daí eu tava com medo de fazer isso e pedra voar. Aí eu peguei esse case aqui que é de mergulhar. Eu vou colocar na GoPro daqui a pouco. Pá! Coloca ali pra gente fazer umas imagens diferentes, né? Vamos ver se tá boa. Se não der também, não tô nem aí. E meu pé tá gelado, que eu tô aqui sem medo. Minha botinha tá aqui, ó. Porque essas botinhas sujam a casa toda. Pensa numa mãe que fica neurótica, velho. Você tá é doido, mano? Minha mãe quer me jogar lá embaixo quando eu faço isso. E a hora que aqui é alta, hein? Ó, olha. Tem mais um andar lá pra cima, lá, ó. É, fio, bagulho é frenético, ó. Moro na naturezona, ó. O solzão aí, ó. 1.200 graus. Pensa num pé que fica feliz quando tá sol, mano. Cê é louco, cachorro. Deixa eu tomar um café rapidão e tô indo, velho. Vou parar de falar já, fi. Tá bom. Rapaziada, às vezes eu falo com vocês que se eu pudesse, eu, Rafael, mesmo sendo jardineiro, eu teria no máximo uma planta dentro de casa. E olha lá, teria que ser suculenta ainda pra não cuidar. Olha o tanto de planta que a minha mãe tem, velho. Olha o tanto de planta que a minha mãe tem. Olha isso daqui. Isso daqui tudo. Essas gaiolas de suculenta. Essa gaiola que ela que fez. Aquele vaso ali de mosaico que ela que fez. Ela que fez isso daqui. Ó, propaganda pra minha mãe, ó. Quem quiser comprar mosaico, ela faz tudo. Esses vasos aí de mosaico que essa janela ela fez. Fechou? Olha aqui, mais coisa ainda, ó. Esse quadrinho vertical aqui, ela que fez também. Ela é feroz. Olha aqui, mais planta. Ali embaixo, aquela selva, eu já queria cortar umas 50 vezes. Ela nunca deixou. Entendeu? Eu sou muito minimalista, cara. E isso eu trago até pro jardim. Olha aqui, ó. Os bagulhinhos dela. Tudo bonitinho. Bem cuidar dela que fez essa bancada aqui. Minha mãe é uma artista, velho. Não é tiranão, mano. Olha isso aqui. Olha as plantinhas dela. Toda a mão do mundo, ó. Olha. Ela é ligeira com planta, mano. Essa planta ali, eu acho muito bonita. Tá vendo, ó. Tem um monte, cara. Tem um monte. Tem um monte, né? Olha aqui, mosaico. Essa aqui foi uma amiga dela que fez, ó. Mosaico que minha mãe fez. Mosaico que minha mãe fez. Quem quiser, segue o Instagram dela aí. Arroba Fer Mosaico. Fer Mosaico. Eu vou deixar aí, cara. E vocês vão lá nas publicações dela e comentam assim. Vim pelo canal do Rafa. Parabéns pelo seu trabalho. Fé em Deus. Quem fizer isso aí já tem um pontinho a mais no meu coração, hein, mano? Com certeza. É nóis. Agora eu vou... Olha aqui a outra que ela fez, ó. Curitiba, só louco, ó. Sol, chuva, geada, tudo no mesmo tempo, mano. Aqui tá já tudo duro. Vocês vão ver que minha mãe também não é muito na mala cabeça, não. Olha aqui as borboletonas de jardim que ela fez também de mosaico, ó. Ó, ó. Pato Dudu. Olha que coisa mais linda. Eu tô indo abrir o portão aqui. Vamos pra sair com a minha Bugatti. Qual é a tropa? Então, já tô na rua. Eu tenho que sacar um dinheiro aqui agora. Aí eu saindo do carro, deixando a chave na ignição e tudo. Porque aqui é... É Estados Unidos, de certo, né? Tudo seguro pra deixar a chave na ignição e ninguém roubar. Mas, enfim... Deixa eu tirar esse trânsito aqui pra falar. Eu tô nem aí pro seu julgamento. É... Eu tenho que sacar um dinheiro ali pra pagar meu cartão de trânsito, liberar um pouco de limite e eu poder trabalhar com esse dinheiro. Porque daí eu vou ganhando um prazo pra pagar minhas contas, tá ligado? E preciso depositar meu dízimo. É, eu dou dízimo e minha oferta. Isso daí diz muita coisa, tá? Sobre tudo que vocês veem acontecendo na minha vida. Isso aí faz muito sentido, mano. Bom dia, Gisele. Bom dia. Bom dia, Gisele. Eu vou na casa do Otto. Ai, meu Deus. Agora eu não sei que casa que é. Qual o número que é. Tem como puxar pelo nome? Como que é o nome dele completo? Ai. Otto. É o único Otto que tem no condomínio. Deixa eu ver se eu acho aqui também no WhatsApp. Tem na casa do cliente ali. Eu não sei o número da casa dele dentro do condomínio. Pera aí. Deixa eu ver aqui se eu acho um WhatsApp. Otto. Casa 14. Aham. Você vai trabalhar lá? Vou. Fazer o jardim na casa dele. Como que é o seu nome? Rafael Garcia. Seu jardineiro do condomínio tá liberado aí também. Ah, entendi. Mas tá, você tá liberado pro condomínio, né, no caso? Não. Pode ligar lá na casa dele e avisar que eu tô indo na casa dele. Vou ligar lá então pra avisar que você chegou, tá? Beleza, obrigado. Uma vez eu namorei uma menina que trabalhava nesse negócio da portaria assim, ó. Daí tudo que eu precisava ela abria pra mim. Não nas corrupções, tá ligado? Mas ela abria quando eu precisava. Era da hora. Eu não precisava ficar esperando 3G aqui, ó. Aí toca essas musiquinhas lazarentas aí, ó. É, véi. Esse trouxe é chato, mano. Esse condomínio que eu tô entrando aqui nele agora, eu faço ele inteiro externo. Ah, você já deve ter visto aí, ó, no canal. Ele externo, ele é metade de uma quadra, tá vendo? Eu plantei essa graminha aí, os clorofitos e tudo mais. E... No último vídeo eu falei desse condomínio. Aí hoje eu vou mostrar pra vocês como é que é dentro dele ali. Eu nunca fiz vídeo aqui dentro. Eu acho que eu nunca fiz nenhum vídeo aqui dentro. Só dentro da casa do Sérgio eu já gravei aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que é esse condomínio aqui. Eu faço ele inteiro. Algumas casas em particular que não. Porra, tá lento o negócio de poder liberar minha entrada hoje. Aí ele pediu pra avisar que é pra você entrar pela lateral. Aham. E o portão na grama. Ah, beleza. Obrigado. Dá pra aproximar ele do portão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Vambora, bagarete. É nóis. Aí, ó. Vou entrar no condomínio. Você sabe que essas palhaçadas, tudo que eu fico falando aqui, mano. A mulher escuta lá, tá ligado? Mesmo quando ela, quando tá tocando a musiquinha, ela escuta tudo. Minha ex-namorada lá da Foca que contou isso pra mim, mano. Então, às vezes os caras xingam aí no interfone e eles tão ouvindo tudo, ó. Essa casinha particular aqui, eu já postei foto lá no meu Instagram. Calma aí, tem um carro na frente, né? Essa graminha ali eu já postei no Instagram. Eu faço. Calma lá, calma lá, calma lá. Essa casinha aqui é do Prodão. Ó, esse cara aqui, mano. Nesse condomínio aqui, ó. Esse maluco aqui, vocês dão glória a Deus por ele existir, velho. Porque é por causa da internet dele que eu posto vídeo no canal. Lá em casa, é a mesma rua que a dele. Mas lá em casa não passa fibra ótica ainda. E minha internet leva, tipo assim, um vídeo de 15 minutos. Ela leva um dia e meio pra carregar vídeo, entendeu? No início eu deixava o notebook ligado, 3G direto. Aí agora eu descobri o dele aqui, eu venho em 15 minutos. Mas ó, pra você ver o trabalho que eu dou, ó. Eu saio de casa e fico aqui na garagem dele, ó. Usando o Wi-Fi dele bem folgado. Bom dia, mestrão. Tranquilidade. Aí, ó. Esse jardim aqui é do Sérgio. Esse aqui que eu já filmei, tá? E aqui quando eu venho pra dentro eu tenho que roçar esses lotes aqui. Deixa eu ver essa casinha aqui que vocês estão vendo também, ó. Vocês vão lembrar dela aí, ó. Se vocês me acompanham no canal. Eu gostei como fazer um sistema de irrigação ali naquela floreira que é alta, tá vendo? Tá a garagem grandona. Então eu coloquei um cano de fora a fora ali pra ficar vazando. Eu ensinei como é que faz. Ali tem um buganvilho que agora não tá crescido, mas é lindo, tá, mano? E essa casinha aqui também faço. Lá no fundo tem um jardim. Você entra aqui no bequinho aqui do lado aqui, ó. Tem um jardim lá. Aqui é onde que eu vou fazer hoje. Aqui, lá dentro, aqui. Daí o cara mandou entrar por ali e cortando a grama lá do fundo. Aqui, ó. Só vou dar uma volta ali pra vocês verem. Tá vendo, ó. Aqui também eu mostro isso daí. Aquele jardinzinho ali eu fiz. Eu tinha até filmado, mas eu apaguei o vídeo porque eu não gostei. E eu não tô nem aí, velho. Às vezes eu dou a louca mesmo. Então, tipo assim, aqui dentro as casas particulares que eu tenho é essa. E as outras casas já tem o jardineiro deles, das antigas, né? Mas o condomínio em si, a parte externa dele que tem 800 metros quadrados de grama, mais coisa pra podar, podocar, cerca viva, palmeira. Toda manutenção geral do condomínio é o que eu faço. Daí as casas particulares, só que alguns é gente diferente que faz. Mas não faz mal não, mano. E como que eu peguei isso daqui? Através de anúncios. Eu não bati na porta pra oferecer. Eu não conhecia ninguém aqui dentro. Eu já tinha oferecido aqui antes, fisicamente, sabe? Quando eu trabalhava com bicicletinha e tudo ainda. Eu bati lá na porta do condomínio e falei, Ô, eu quero fazer o jardim aqui. E não sei o quê. Vocês não estão precisando do jardineiro? Ele disse, não, meu pequeno gafanhoto, fica pra próxima. Aí eu falei, ah, beleza. Então eu vou jogar um anúncio pra aparecer tantas vezes na tua cabeça Que vocês vão me chamar querendo ou não, fio. Uma hora esse cara aí pode vacilar e vocês vão lembrar de mim. Você vai ver. Dito e feito, véi. Fiz o anúncio, daí o Sérgio pegou uma vez. Aí eu fiz bem feito a casa dele. Daí a Cíntia pegou uma vez. Aí os dois falaram bem de mim no condomínio. Pá, então meu nome já tinha rodado aqui. Já plantei a primeira sementinha. Aí depois eu fui lá e fiz anúncio. Remarketing, remarketing, remarketing. Pra aparecer pra esses caras mais do que o Julius, tá ligado? Onde você tiver, eu vou estar lá. É, mano. Então, eu fiz desse jeito assim. Daí caiu na casa do síndico, tá ligado? Pra minha sorte. Aí o síndico me viu lá na internet. Ele falou, não, eu acho que eu já vi esse pé aqui no condomínio. É isso que eles falaram bem e tal. Eu vou chamar ele pra fazer aqui em casa. Aí eu fiz na casa do síndico. Ele gostou. Eu fiz um precinho camarada ainda. Eu sabia que ele era síndico. Eu falei, cara, esse dia a dia aqui. Não é por mal não. Eu capricho em todos. Mas quando você quer pegar um condomínio, mano. Você trabalha até de graça, tá ligado? Mas é claro que eu cobri pra me valorizar, né, mano? Daí eu fiz e ele falou, senhor, pode fazer o orçamento do condomínio também. Que nós estamos precisando trocar de jardineiro aqui. Eu, ah, o pai gostou, hein? Aí eu fui lá, fiz o orçamento. Eu errei ainda o preço do orçamento. Eu cobri baixinho. Mas eu fiz um jardim tão bem feito. Eu fiquei aqui três dias fazendo. Eu vim sozinho. Eu fiquei quatro, cinco dias fazendo na real. Primeira vez que eu vim. Daí eu sei que, cara, eu fiz tão bem esse condomínio. Mas tão bem. Que daí quando eu postei foto lá no Instagram, né. Que daí a galera me seguia por causa dos anúncios. Eu já conheci minha rede social. Eu sabia que os moradores iam ver. Eu caprichei. Mas eu caprichei, caprichei de um jeito. Que vocês não estão ligados, mano. Nossa, eu... Aquele dia lá eu me empenhei, mano. No jardim tinha 15 formigueiros na parte externa. Mais a cerca viva, mais lixo. Que os outros jardineiros antigos só pravam tudo pra debaixo dos pés de árvore assim, sabe? Eu tirei 15 sacos de folha, mano. Do externo inteiro do condomínio. E daí, como eu caprichei tanto, os caras falaram assim, não, mano. Esse PA aí merece. Vamos pagar pra ele o valor que a gente pagava na empresa antiga. Daí eles subiram a mensalidade em 350 reais a mais do que eu tinha cobrado. Isso que eu falo, mano. Faz serviço bem feito. A vida te recompensa. Fechou? Vou começar o jardim ali. Vamos lá, então, né. Esse aqui é o jardim. É a partezinha de externa. Então, ó. Ficou alguns meses aí sem cortar. Olha o tanto de mato que já não cresceu, mano. Entendeu? Então, hoje eu não vou arrancar essas ideias tudo aqui, não. Eu cobro a parte daí. E aqui tem a graminha preta. Que não tem que fazer nada. Essa graminha preta aqui foi o último vídeo que eu postei. Como plantar grama preta. Fica bem bonitinha, cara. Eu acho linda ela. Aqui tem umas lavandas. Só pra dar uma podadinha aqui de lado, assim, ó. Daí eu pergunto a ele se ele quer que pode ou não. Temos aqui as irezines. Rosinhas. Fé em Deus. Ó, então. Esse aqui é o jardim. Tem ali em cima, ó. Uma cordinha de slackline. Que eu já gravei stories ali também. A galera já viu. Aí tem que cortar a grama ali em cima. Ali é só cortar a grama mesmo, ó. Tá vendo que é só mato que tem ali. Então é só cortar pra dar uma parada. Esse murinho aqui também. Só tirar as folhinhas. As pontas das folhas. E a graminha dá um talento aí. Tem muita coisa não. Olha que bonito esse bonsai aqui. Olha o bonsaizão dele, ó. Ele gosta de bonsai. Eu acho que tem mais um aqui, ó. Eu não sei cuidar de bonsai. Não faço ideia. Nem me arrisco. Nem tenho vontade de aprender também. Mentira. Um dia eu ainda vou aprender sim por necessidade. Mas olha aí, ó. E daí tem essa grama aqui do cantinho pra cortar. Aqui é meio chato. Pessoal, esse daqui eu não posso me enrolar muito pra gravar. Porque eu ainda tenho mais um pra fazer de manhã. E já são nove e meia. Tá? Então eu vou só filmar rapidinho. Ou agora que eu vi que ele colocou um gerânio aqui atrás. Aqui, ó. Calma aí. Olha esse gerânio ali atrás. Que bonito. É dele que eu vou plantar hoje de tarde, cara. Essa planta fica linda. Vou plantar na floreira de uma loja hoje. Beleza? E é isso. Vambora aí. E é isso. 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 Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Eu tô brincando de Tarzan, né? Que eu tô aqui bem alto, ó. Vocês podem ver que eu tô alto. O alto tá lá dentro e tudo mais. Aqui, quando eu subi pra fazer a primeira vez, eu vi que tava cheio de matinha aqui, ó. Tava cheio de mato. Tinha muito mato, na real. Então, assim, eu fui ali, eu fui lá e arranquei todos os matinhas pra ela e ela me viu arrancando. Ela falou, nossa, parabéns. Ela falou, parabéns. Do lado de cá. Do lado de cá. Só mostrar pra vocês aqui, ó. Tem mais um cliente meu aí, mano. Aqui, ó. Esse cara aí também é cliente meu. E a gente tava tentando fechar a grama dele, que tava bem feia. E não tava podendo regar. Eu já gravei vídeo aqui, véi. Cês conhecem o que eu ensinei pra dar buchinho ali, ó. Em um minuto. Quer ver? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Olha lá, ó. Já gravei vídeo ali, parceiro. E é isso. Então, ó. Eu vou terminar de cortar aquele giro. Porque é muito jardim pra fazer. Já deu meia hora que eu tô aqui. Aí, ó. O relógio, ó. Meia hora que eu tô aqui. Vamos cortando essa grama. E tem mais um ainda pra fazer. Um outro jardim que eu vou fazer. Cês já viram também, ó. Já filmei ele. E cês vão falar, nossa, tá repetindo o jardim. É claro, né, mano? Isso é um bom sinal, né? Se eu tô voltando é porque eu fiz o serviço bem feito. Tchau, tchau. Tchau. Aí, galera, ó. O jardim tá pronto. Falta recolher ali o saco de lixo. Um bonsaizão aí. E não tinha muita coisa pra cortar, não, sabe? Foi mais as pontas aí pra deixar bonitinho. Mas agora, ó. Tá tudo padrãozinho. Filézinho. Quer ver, ó? Deixa eu subir aqui pra vocês verem. Ó. Ficou show de bola, né? Olha o pinheiro aí. Que bonito, mano. Tá um trabalho do caramba pra cuidar. Mas é bonito. Vou voltar os vasinhos aqui pros lugares deles que ficam aqui. Eu tiro porque uma vez eu passei o fio aqui e quebrou um vasinho desse, ó. Daí ele sentiu um pouquinho. Eu falei, calma. Beleza. Ele falou, beleza. Mas não quebra o outro, não. Então tá bom. Agora a gente tem que cuidar, né, cara? Eu vou voltar com a moreia dele aqui pro lugar. Uma plantinha que eu não gosto de plantar. Moreia. Moreia. Volta pro seu lugar. Você vai pro seu lugar? Você vai pro seu lugar? Você vai pro seu lugar? Mostra. Daí eu vou mostrar aqui na frente também como é que ficou. Aqui ficou uma coisinha desse pinheiro caído. Que eu vou jogar pra cá. Onde que eu vou juntar esses lixos ali ainda? Ó aqui lá na lateral. Ficou assim, ó. Ficou isto. Nossa, essas lavandas aqui na hora que eu fui soprar ela, mano. Perfumou o condomínio inteiro. Olha aí, cara. Olha aí. Que coisa linda. Filé. Fechou? Agora vamos fazer aquela casinha, né? Aí, galera. Vamos ao segundo jardim aqui já, ó. Olha aqui que interessante. Antes aqui, tá vendo onde tá essa grama mais alta aqui? Era tudo grama preta aqui. Só que tava tudo infestado de mato. Tava feio. Esse separado aqui, ó. Tudo externo. Parecendo bem feião, assim. E daí, cara. Eu falei, mano. Vamos tirar esse troço tudo aqui. Plantar uma grama mais bonitinha. Deixar só uma carreirinha da grama preta. E aí, a grama dela ali, ó. Que antes já tava ali mais mal cuidada. Mais abandonadinha. Não foi mexido, né? Eu só cortei a grama e boa. E aqui eu plantei grama nova. Olha como é que tá a grama nova em volta. Olha a grama que eu plantei. Adubada, tudo certinho. Olha que bonitinho que é a talha. Essas gracenas baby. Tudo aqui eu plantei também. Essa casinha aqui eu que coloquei. Aqui eu coloquei o separador. As florzinhas. Ó. Mas olha como é que a grama tá em volta aqui. Toda bonitona. E no meio tá fraco. Então eu vou cortar ali. A gente tá tentando adubar um pouquinho pra ver se essa grama volta. Mas tá difícil recuperar essa grama, viu? Ela não cresce direito, cara. Ela apanha muito pra crescer. E isso aqui que é a grama bonita, ó. Isso é uma grama bonita. E isso aqui que é a grama bonita. E isso aqui que é a grama bonita. Então, rapaziada. Agora já são... Deixa eu ver que horas são aqui. Eu acabei de terminar o jardim ali, ó. Eu já passo ali pertinho. Preciso dar uma olhada de como é que ficou. E eu cortei dentro também. Então hoje de manhã foi dois jardins. Um deles eu tinha falado que é o próximo que eu ia fazer agora. Mas não vai dar tempo de fazer antes do almoço. Daí esse vai ficar pra amanhã. Edson, o cliente chegou e eu falei. Esse daí é um dos primeiros clientes que eu tive até hoje. Então eu falo, ó. Essa semana eu vou aí. Ele falou, ó. Beleza, pode chegar e fazer, Rafa. Então, como é externo? Eu começo lá externo. Na hora que ele escuta o barulho das máquinas, ele abre. Eu falei que eu ia segunda ou terça. Vou deixar pra ir amanhã. Porque eu já tava aqui no condomínio. Eu nem ia lá na casa dele depois voltar aqui pra cortar essa grama, entendeu? Daí eu já cortei aqui dentro e fora. Deixa eu tentar passar aqui pertinho. Ó, ficou esse aí o condomínio. Ó, o jardim dela. Ó, que bonitinho ficou. E daí eu cortei lá dentro também, beleza? Tô indo agora pra casa almoçar. Tomar que o almoço já esteja pronto. Porque hoje eu saio de casa e só tomei um café. Mas café puro, sabe? Eu não comi nada. Então agora tá na hora de eu ir. Eu tô morrendo de fome. E de tarde eu tenho as floreiras pra plantar. Tem que buscar 64 gerâneos. É isso aí. Vambora, Magarete. Vai-te embora aí a casa do sítio. Que aí parceiraço meu. Parceiraço grande. Alexandre. Ninja. É nóis. Aí, ó. Aqui falta terminar o paisagista ainda. Tem que plantar umas estrelinhas ali. Que acertar essas pedrinhas. A graminha amendoim que eu coloquei ali, ó. Fechou sozinha, irmão. Fechou sozinha ali. Também foi plantado. Tá demorando pra fechar. Ô, louco. Será que eu me abriu o portão pra mim? Ah, não. É pro morador que tá vindo ali. Vamos embora, então. Agora vamos almoçar. Grave a minha amendoim aí também, ó. Que foi cortada recentemente. É, ué. Olha, essa árvore aqui é a que eu acho mais linda do planeta, mano. Caizuca. Essa árvore é filé demais. Ali ela tá feia porque o jardim tá feio. Mas essa árvore ali é da hora pra cacete. Eu tô indo sem cinto mesmo. Dirigindo sem as mãos aqui. Mas é porque o jardim é aqui na rua de casa, mano. Tô na rua da minha casa aqui. Eu tomo café aqui da manhã todo dia. Você já deve ter visto eu vindo aí. Ou não, né? Eu não sei se eu filmo meu café da manhã. Mas eu vou filmar mais coisas ultimamente. Tem gente brigando comigo. Falando. Porra, Rafa, você fica querendo falar rápido demais. Achando que o vídeo tá chato. E tá legal. Faz o filme da tua vida. Aqueles que eu falo. Beleza, mano. Doei. Doei. Tchau pros outros na rua. Oi. Assim, mano. Felicidades. Camião. Olha, doei. É nóis. Fé em Deus. Tô chegando aqui já em casa. Vou almoçar. E daí eu vou pro jardim. Fechou? Enfim. Cheguei em casa agora. E eu tô mais sério. É um assim, pá. Porque eu tô morrendo de fome, velho. Tô meu estado de um homem aí que altera, né? Porque cês tão ligado, mano. Sem comer a gente vira outro, né? E é isso, mano. Depois que eu almoçar eu volto mais animado aí nos vídeos. Marca um T aí, velho. Que eu tenho que almoçar e eu não sei o que eu faço primeiro. Eu queria dar conta de fazer todos os jardins hoje. Mas eu não sei se vai dar tempo, não. É muita coisa pra fazer. Coé, eu tô aqui agora, cara. Tô sem camisa e tudo. É porque eu tô descansando. Eu tô no horário de almoço. Acabei de almoçar agora. E toda vez que eu termino de almoçar, tem dia que não dá pra fazer isso, tá, cara? Mas eu prezo por sempre conseguir fazer isso. Eu almoço e descanso 15 minutos. Existe um estudo científico por trás disso. Que você descansar 15 minutos, depois que cê almoça... Não para de tirar a notificação aí pra mim. Esqueci de deixar o silencioso. Depois que cê almoça, cê descansar, deitar ali e fechar o olho durante 15 minutos. Ah, não é dormir. Entendeu? Cê vai fechar e cê cochilar legal. Mas é difícil a gente cochilar em 15 minutos, né? Então, você, tipo, dá um restart na sua cabeça. Cê dá um reset, assim. Cê clica e começa tudo de novo. Cê trabalha com mais gás, entendeu? Não mais que 15 minutos. Eu vou dormir 20 minutos ali. Porque eu quero, entendeu? Mas não mais que 20. Não passem disso. Ah, Rafael, mas quando eu faço isso, eu fico mais sono ainda. Na hora que cê começa a despertar, sim, até que fica. Mas 2, 3 minutos depois, 5 minutinhos depois, seu corpo já entende que cê só foi um descanso e tá na hora que cê voltar a trabalhar. Entendeu? É mais ou menos essa teoria. Eu não sou nenhum cientista em Albert Einstein. Sei lá qual que é o cara que estuda essas paradas, não. Mas isso aí é verdade. Eu já li em várias fontes, fechou? É nóis. Vou tirar meu cochilinho. Daqui a pouco eu tô voltando pra batente. Ô, eu fui tirar um cochilo. Na hora que eu acordei, olha aí, ó. Tá chovendo, mano. Quebrou o esquema. Agora vamos ver se essa chuva para. Aqui em Curitiba o tempo é doido, ó. Olha lá no final, ó. Quer ver, ó. Vocês vão ver que daqui a pouco para de chover esse pau. Lá no fundo... Ah, não tá dando pra ver. Mas lá no fundo o céu tá aberto. Então essa chuvinha aqui é passageira, ó. Passageira, mano. Olha só, ele já vai abrir de novo, ó. Então daqui a pouco eu volto a trampar. Tomara que passe essa chuva logo. Ainda é 2 horas, dá tempo de trabalhar mais. Pô, rapaziada. A chuva tá só aumentando aí, velho. Ó. Tô achando que não vai dar pra voltar a trampar, não, mano. Olha, ó. E eu tinha esquecido o vidro do meu carro aberto lá embaixo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a vista daqui de cima. Ó, tá morando até aqui, assim, ó. Fechar aqui o quarto da mãe. Meu carrinho fica ali, ó. Tinha esquecido o vidro aberto. Tava um calorzão. Falei, vou deixar aqui que ventila o carro, né, cara. Já seca a umidade. Que uno é danada pra dar umidade. Olha. Olha lá, ó. Tá aberto. Pô, tá caindo água, hein. Qual é, jogador? Você achou que a chuva não ia parar, não, né? Escutou o pai, não, né? Olha aí, meu parça. Fé em Deus, Didi. Olha aí, velho. Olha aí, mano. Duas e trinta e seis. Ainda vou fazer mais um jardinzinho, pá. Ganhar mais um cem pila, não sei quanto. Deixa eu pensar. Vou fazer o jardim do Rogério. É, mano. Hoje eu não vou tirar tanto quanto eu gostaria, não. Hoje eu queria ficar com 450 conto no bolso, né, mano? Não é todo dia que tem muito trampo assim, não. Mas se eu fizesse todos os trampos que tinha, finalizasse os quatro que apareceu, eu ia ter 450 na mão. Mas pelo menos uns... Ah, mano. Menos que 300 eu não tiro hoje. Clé, tô chegando aqui no trampo agora. São três horas já. Eu vim buscar esse saco de lixo aí, ó. Porque aqui dá bastante grama, sabe? O mato tá alto ali. Tem muito tempo já que não corta. Na real não tem tanto tempo assim. Deve ter uns 45 dias. Só que choveu, cara. Choveu bastante. Graças a Deus. Daí a grama cresce ligeiro. Ó, eu acho que eu vou pegar mais de um aqui, mano. Mais de um jardim. Aqui, ó. O jardim é esse aqui. Que vocês já me viram filmando aí. E daí tem esse daqui também que é cliente meu. Aquele ali é cliente meu. Aquele ali é cliente meu. E é isso. Vamos fazer essas ideias tudo aí. Eu não sei se eles vão querer fazer. A princípio tá marcado só esse aí. Mas os outros, na hora que eu ligo a roçadeira aqui, ó, corta aqui, corta aqui. Corta aí também. Corta. Só apagar que eu tô cortando. Veja só. O que eu tenho que fazer? Cortar esse grama aqui. Já filmei esse jardim. Olha essa graminha aqui que eu plantei, parça. Olha essa graminha aí, pai. Nada de mato. Meia dúzia ali que nasce só de teimosa mesmo. Aí essas corojas, isso aqui é o poder de última vez. Não gosto de plantar de jeito nenhum, mas, né? Né? Aqui, ó. Essa leiva aqui nunca pegava nada aqui. Tudo que plantava nunca pegava, né? Aí como eu plantei lá dentro, que sobrou as leivas, eu falei, eu vou jogar aqui, cara. Aí eu joguei a do bem, mano. Não é que pegou até os matos cresceram junto, ó. Aqui eu não limpei nem nada. Eu só joguei de qualquer jeito a grama que sobrou. Olha aqui. Aqui é uma grama esmeralda, mas, né? Tá mato puro. Então não dá nem pra chamar de grama. Então a gente corta e deixa bonito do mesmo jeito. Porque, né? Se você faz um cortinho caprichado, filé é tudo. Fica daquele naipe. E... Calma aí. Tudo joia. Ali também é cliente meu, que só corta mato. Aqui também é. E... As manhã estão me olhando ali, eu tô tímido. Então... Pega lá, ó. Lá onde elas estão lá, naquelas duas casas do lado de cá e do lado de lá também é cliente meu. E aqui dentro, a casa do Sr. João, ó. Sr. João foi o primeiro cliente que eu peguei no bairro, mano. Eu bati aqui na portinha dele, assim, bati palminha. Ah, Sr. João, tá precisando cortar grama. Ô, quanto você me cobra, filho? Eu falei, eu cobro 40 reais. Hoje em dia, pra fazer um orçamento desse aqui, eu não ia cobrar menos que 100 pila, mas nem que me batesse na cara. Mas tudo bem. Eu não cobro 100 pila hoje em dia ainda dele, mas é um cliente que todo mês me chama. É amigão, me dá presente de Natal. Então, assim, mano, eu ganho um pouquinho menos, deixo ele feliz. Eu fico feliz também, porque o dinheiro ajuda. E dele, eu peguei esse jardim dele, eu peguei aquele jardim dele, eu peguei aquele jardim. Então, nem sempre você tem que ser o gananciozão, não, mano. Entendeu? É fé em Deus, DJ. Mais aqui, 60 aqui. Mais 60 e pouco aqui. Mais 50 ali. Mais 50 ali. Pra fazer, assim, duas horas e meia. Entendeu? Vou reclamar do quê, mano? Carteira assinada, você tira isso aí quando na vida? Nunca. Ainda tem que ficar aturando um patrão chato pra cacete. Pegar um ônibus pra ir pro trabalho e cansado. E não sei o quê, debaixo de chuva, debaixo do sol. Não, mano. No dia que chover, eu tô em casa, estudando. É fé em Deus, mano. É isso. Vamos trabalhar aí, chega de falar. Vamos lá. Aí, ó, seu João, grande seu João. Seu João, você foi o primeiro cliente do bairro que eu tive. Como que eu virei seu cliente, seu João? Como que o senhor virou meu cliente, na real, né? É. Pela qualidade do teu serviço. Não, mas eu falo só isso. Obrigado, obrigado. Você já elogiu. Mas como que... Você virou... Como que o senhor me conheceu? Você passou aqui oferecendo serviço, não foi? Na época eu tinha carro ainda, seu João? Não, não tinha carro. Na época eu tinha soprador ainda? Não tinha soprador. Era tudo no rastelinho, velho. Isso, você vinha ali de cima da sua casa, de bicicleta, né? Bicicletinha, pá. Bicicleta. Seu João, comecei a cobrar um quarentão aí do senhor, né, seu João? E hoje você não é só meu cortador de grama, virou amigo, né? Nós viramos amigo, cara. Isso que eu falo, seu João. Aqui é consideração total. O cara me dá até presente natal, parceiro. E eu também virei cliente dele, ó. Cabo minhas correntinhas aqui, eu compro dele. O cara é ninja, quem quiser comprar umas pratas aí, já sabe, né? É só falar comigo que eu passo tudo, seu João. Obrigado. Bom trabalho aí. Obrigado. Vamos cortar ali hoje ou não? Hoje não. Tá bom. Amanhã, né? Hã? Mas você fala por causa do tempo? É, dá tempo. Hoje? Eu vou ver, se der tempo eu corto ali, senão eu corto ali. Não, mas ali onde? É tudo, né? Não sei, você quer que corte, você acha que precisa cortar tudo? Tudo. Então beleza, corta tudo. Porque não tem grama, mas tá cheio de matinho o grama. Sim, eu passo ali por cima da máquina. Se não der hoje, eu ia falar que eu não der hoje, eu venho amanhã. Se não der hoje, eu já volto, eu vou sair e já volto. Aí eu ia combinar contigo, se não... Não sei se você vai ter tempo hoje, né? É, eu não sei nem se do Rogério vai terminar hoje, mas acho que sim, pô. Quatro horas agora, três horas agora, pra cima. Se der tempo eu corto ali pra cima. Fica à vontade. Valeu, seu João. Aí, rapaziada, ó. Clintão, eu falei que vocês, mano, nós começamos pequenininho, mano. Começou pequenininho e as coisas vão vir com o tempo. Meu carro ali, ó. Vocês acham que eu fui lá comprar a vista? Comprei não, mano. A vida não é doce não, tá ligado? Eu trabalhava de bicicleta e não conseguia juntar dinheiro pra nada, entendeu? Mal, mal conseguia fazer os orçamentos que eu tinha. E daí eu comprei meu carro financiado. Ah, vai pagar em um milhão de visas. Não faz mal, mano. Eu tô pagando, eu tô andando de carro, velho. Quem fala muito aí julga quem compra o financiado. Ou é porque tem uma bala na agulha guardada, daí tá certo, vai lá comprar a vista mesmo. Ou é porque tá andando de ônibus aí e fica inventando desculpa pra quem faz as coisas acontecer, tá ligado? Essa é a condição que eu tinha, mano. Entendeu? Meu aninho, tá com os documentinhos atrasados, pá. Tô andando, né? Nem tô andando no meu carro, mano. Não paguei os documentos dele ainda do IPVA esse ano aí e tal. Mas tô dando do meu jeito, cara. Tô dando do meu jeito. A pandemia veio, apertou também. E uma coisa, foi até legal esse vídeo aqui, um momentinho de reflexão aí. Eu nunca, nunca falei no canal pra vocês assim, ó. Com a jarginaia vocês vão ficar ricos, vocês vão ganhar muito dinheiro. Dá pra ser milionário, que não sei o que. Eu não pago de bem sucedido aqui. Eu não pago até porque tem um ano e meio, mais ou menos, que eu voltei pra jardinagem. Entendeu? Antes eu trabalhava de bicicletinha empurrando e desisti. E comecei do zero, cara. Então eu falo pra vocês, não menosprezem o vídeo que eu falei pra vocês ensinando a fazer anúncio pra jardinagem, cara. Esse vídeo era o que mais tinha que ter visualização, mano. Porque todo mundo larga a jardinagem por falta de cliente. Mas ninguém pega 50, 60 pila pra colocar em anúncio ali, velho. Vai lá e coloca o anúncio, mano. E melhor que tudo ainda, uma coisa ainda mais importante, tá, mano? Isso aqui é mais importante ainda que tudo. Eu não tô nem aí pra qual religião que serve, velho. Eu tenho a minha, o canal é meu. Eu falo o que eu quiser aqui, mano. Eu vou falar. Esse canal aqui é entregue a Deus, mano. Não é meu esse canal aqui. Tudo que eu peço a Deus, cara, nas minhas orações, é que ele me dê luz em cada coisa que eu vou falar aqui. Entendeu? Pra que ele me dê sabedoria em tudo que eu vou falar, ó. Aí chegou o grande de novo. Ele chega de AMG, cara. O cara é metido. Então... O canal, cara, é entregue a Deus, entendeu? Esse canal aqui é abençoado, mano. Eu peço a Deus muita sabedoria pra tudo que eu vou falar aqui. Às vezes falo minhas bobeiras. Sim, eu não sou Jesus, mano. Tá ligado? Eu peco mesmo. Eu vim de uma história aí meio louca. Com cigarro, com droga, mulher, sexo e tudo mais, pá. Mas hoje em dia eu sou correria, mano. Trabalhadorzinho, pá. Nunca fui desonesto, entendeu? Eu sempre fui de Deus, mano. Então por isso que as coisas acontecem. É isso. Bora trabalhar, rapaziada. Chega de falar aí. Antes que vocês emocionem. Deixa o like nesse vídeo. Deixa o like. 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 Tchau. 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 Se eu fosse forçar hoje em dia esse serviço aqui, esse jardim, eu já vou mostrar inteiro pra vocês aí. Eu cobraria aí uns 160, 200 reais. Só esse daqui, o dali mais um preço a mais, o dali mais um preço a mais, entendeu? Mas esses daqui eu nunca vou aumentar, entendeu? Se eu aumentar vai ser 30, 20 reais quando virar o ano. Mais ou menos isso que eu vou aumentar, entendeu? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o que é rapaziada então o vídeo foi isso antes de sair desse vídeo aqui eu vou pedir para você curtir ainda não nem para se inscrever calma meu pequeno gafanhoto eu vou pedir para você comentar outra coisa conta para mim aqui por favor nos comentários assistiu até agora vai não custa nada se não vai cair sua mão nem seu dedo e nem você vai ficar mais pobre se quiser está é comenta aqui embaixo para mim como é que você conheceu meu canal a rafa tava dando no youtube apareceu um vídeo relacionado eu vi tava pesquisando uma coisa de jardinagem e tal porque é engraçado é só de curiosidade você não vai mudar nada na minha vida mas eu acho legal porque a maioria das pessoas só se for a faixa seu canal por acaso aí comecei a maratonar seus vídeos que não sei o que e depois eu comecei a assistir um monte um monte um monte um monte um monte e começa assim mesmo vai daí a galera vai para o insta né que lá no insta que vocês sabem que rola a parada toda que eu mostro tudo em tempo real grava stories conversa com a galera manda o áudio manda o vídeo explicando o que o pessoal me pergunta e é isso fechou geralmente assim ao vi lá por acaso aí começa a assistir o zidinho começa a seguir no instagram começa a stalkear a curtida e eu devolvo umas curtidinhas na hora que vê as novinhas todas apaixonadas no jardineiro e os caras tudo feroz na jardinagem e é assim que o baile rola meu irmão deixa eu mostrar para vocês aí como é que ficou o jardim né só dá uma visão panorâmica aqui atravessar a rua para vocês e olha que coisa linda desse universo ó tá vendo mano por mais que seja tudo mato quando você corta bonitinho fica filé ó aqui tá a marca onde que a galera passa né mano porque não tem calçada tá vendo lá nem tem drama aqui ainda tem um projeto de grama que essa grama esmeralda é muito forte aguenta bastante obrigado irmão gratidão valeu gratidão subiu os peixinhos subiu os peixinhos deu uma pausazinha ali rapidinho né só para receber que o cara chegou viu peixinho brilhando oi brilhou também né filho que o pai é fominha de dinheiro e daí enfim só falta isso agora cara juntar esses montinhos de folha aqui o de lá não deu para fazer todos os jardins que eu gostaria de fazer hoje mas ó tem jardim aqui para fazer amanhã tem jardim de fazer amanhã ali fazer amanhã tem a floreira do rica tem um condomínio já agendado também que daí eu vou chamar o bruno não dá para eu ir sozinho depois eu tenho mais tempo que ele quer que poda essa brilha para ele e que eu falo de vocês do avião vai toda vez que eu vou gravar ó acertei filho não erra não é bom de mira pão na boleia apesar de que eu raio meu carro essa semana eu fiquei chateado é nóis se inscreve aí no canal fé em Deus de jeito tô querendo tomar um choque aqui no filme é nóis tamo junto